Em nosso programa de hoje, vamos trafegar pelo ponto de encontro entre os mundos da academia, da religiosidade e do ativismo social, com vistas à promoção de políticas contra a intolerância e a favor da igualdade. Como é possível fazer da religião, e particularmente do catolicismo, um instrumento da luta pela inclusão social? Com os alunos com aquele rap do Racionais MCs, que começavam dizendo que 2% dos universitários apenas eram negros. Que a universidade fosse um espaço para brancos, quer fossem brancos de direita, quer fossem brancos de esquerda, eram todos brancos, nisso eles eram todos muito tranquilos com esse lugar. A questão do negro estar fora da universidade não era um problema para eles, era um problema para nós, isso era um problema terrível para nós. Então houve um movimento na América Latina, e aí o documento de Puebla, que veio, está falando sobre essa relação dos povos tradicionais e a demanda da igreja de responder a isso. Porque esses povos estavam dentro da igreja, e eles precisavam de uma resposta da igreja para esse sofrimento, para essa opressão que se encontrava na América Latina. O movimento pré-vestibular surge a partir de uma ação da igreja católica, cunhada pelo grupo de religiosos negros e indígenas, e o Davi foi representante, mas toda a ideia do pré-vestibular foi cunhada dentro desse grupo. Tínhamos fortemente uma conjunção de padres negros, seminarianistas negros e leigos negros, que lutavam muito por esse espaço. E houveram momentos de muita tensão, quando os padres negros, os religiosos negros, eram podados por seus superiores. Então foi quando os leigos decidiram, eles mesmos, avançar independente dos padres e dos religiosos. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória de vida absolutamente singular. Nascido no Texas e criado por seu pai adotivo, o homem gay e solteiro, cursou o ensino médio numa escola de belas artes e teve a oportunidade de entrar num programa de intercâmbio com o Collegio Internacional de La Plata, na Argentina. Foi lá que abandonou a igreja metodista para se tornar católico. Na Universidade do Texas, fez o curso de estudos latino-americanos, o que lhe possibilitou novos intercâmbios com a Universidade Nacional de Córdoba e com a Universidade Federal de Minas Gerais. Em seu mestrado, estudou a atuação da Igreja Católica contra as ditaduras do Brasil e da Argentina na segunda metade do século XX, o que o levou a um doutorado com foco no trabalho social da igreja em prol da população negra na periferia do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o intelectual e ativistas Travis Knoll. Travis, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa, uma pessoa tão jovem com o currículo que você tem na academia, na religião e na militância em favor da igualdade. Nos fale em geral sobre isso. O prazer é completamente meu estar com duas pessoas e ativistas extraordinárias como vocês. Ok. Travis, você nasceu em que cidade? Eu nasci no Dallas, Texas, como os séries dos anos 80. Nós estivemos lá em Dallas e em Houston. E é uma região, uma área, um estado particularmente muito conservador. É um estado republicano. É, 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 é mais dois estados, né? É quase o Texas das cidades e o Texas do rural, né? Até, por exemplo, nas eleições, era bastante, as eleições presidenciais de 2020, eram acirradas as margens. O Trump só ganhou por 5 a 7% no estado geral, que é uma margem bastante azirrada para Texas, né? Então é quase como se fossem aqueles swing states, que está chegando lá. Sim, oxalá, mas vai chegar ali um dia. Ok. Então, particularmente, Dallas é uma cidade progressista? Sim, é, não sempre foi, não foi sempre, né? Tinha uma trajetória, assim, de fundamentalismo bautista bastante forte e evangélico, né? Então, mas sim, pode ver que a partir de 2008, com a eleição de Barack Obama, você começou a ver essas tendências demográficas no próprio Dallas mudando, né? E é exatamente um estado que, na verdade, era o México. É uma semelhança muito interessante entre Texas, nos Estados Unidos, e o estado do Acre, no Brasil. Porque foram duas áreas que proclamaram a sua independência do Texas em relação ao México e o Acre em relação ao Bolívia, e depois vocês juntaram aos Estados Unidos e ao Brasil. Sim, é um ponto também bastante polêmico, porque o que aconteceu é que a República do Texas ganhou a independência, e agora tem um pouco, os acadêmicos mais recentes dizem que era por razões da própria escravidão, né? Queria mais terra para a escravidão, e o México tinha abolido já a escravidão. Então, tinha toda essa polêmica aí, e depois o México dizia, ah, tá bom, eles fugiram. Mas a fronteira era contestada. O Rio Grande, né? Era a fronteira que a República de Texas reclamava. E mais um rio mais ao norte, no Oeste, era a fronteira, a fronteira é ser tipo México. Então, para provocar os mexicanos, os Estados Unidos mandou tropas, né? Na zona disputada. Então, quando, quando havíamos um tiro-tiro, né? Aí, eles usavam isso para entrar na guerra contra o México. Então, é bastante polêmico, né? A história entre os Estados Unidos e México, né? Perderam um terço da da terra deles, nessa guerra, que foi até provocada pelos Estados Unidos, na visão deles, né? Então, sim, mas está, até tinha uma, um reduto, né? Que se chama O Alamo. Filme sobre o forte. Sim, sim. E o filme é bastante glorificante disso, mas tem um revisionismo que nem tão novo, né? Isso de, de que o, o, o Alamo, né? Era defendido por escravocratas. Então, é, recentemente, foi proibido pelo Estado ensinar esse tipo de coisa, né? Nas escolas do Texas. Então, é, é uma coisa bastante preocupante, porque ainda que o Estado é mais, é, é mais dividido, né? Que antes, não é tão conservador em todo o Estado, o governo tem, feito manobras de, de desenhar os distritos congressionais e tudo isso, um trabalho extraordinário, né? De ter uma legislatura e governador bastante radical. Então, coisas que antes não intervieram e deixaram para os conselhos educativos, intervêm diretamente, né? Nessas, nessas coisas do currículo estadual, de história e todas essas coisas. Então, para mim, é uma coisa bastante preocupante, ainda que estou na Universidade da Duke, né? no Carolina do Norte, agora. Agora, interessante, então você, de certa forma, abandonado pela família, aos quatro anos de idade, e acabou sendo adotado, aos oito, por um pai solteiro, homossexual. Isso, num lugar tão conservador como o Texas. Como é que foi isso? Bom, eu lembro que, para mim, eu não sabia há 10 anos que o meu pai é gay, né? Então, ele, uma vez, havia uma propaganda para um show que tinha personagens gays, e ele diz, eu sou com ele, alguma coisa assim, eu sou gay. Então, eu disse que estava muito preocupado com o que pensariam os meus amigos, então eu disse que me dê um tiro na cabeça agora. Mas foi uma coisa dita de uma forma bastante leviada, mas ele prometeu que ele não... ele e eu poderíamos escolher quem sabia, quem não sabia, esse tipo de coisa. Depois, eu, dois anos depois, já estava lá num bairro gay, tinha uma cafeteria lá muito legal, então conheci bastantes pessoas, e foi a minha primeira experiência com um movimento de direitos civis, né? E eu lembro que uma vez, não tinha muitos problemas, mas eu lembro uma vez, uma professora de espanhol, depois das aulas, me perguntou, se o pai é gay, era do ensino grau, grau tipo sete, ano sete, ano oito. E eu disse, não é nada... Então, aqui seria o sétimo ano, você tem o fundamental um, seria... depois o terceiro do fundamental dois, uma coisa desse tipo, qualquer coisa assim. básico é um até cinco, médio é seis até oito, e colégio é nove até idose. O que você chamou de colégio, ele chama de ensino médio aqui. Exato, exato. Mas aí, foi do sétimo ano, e ela perguntou, seu pai é gay? Ela era evangélica, né? Então, eu sabia que ela também, às vezes, fez comentários derrogativos sobre... derrogatórios sobre as outras religiões, então, fiquei um pouco ristoso. Eu disse, mas não é nada da sua preocupação. Na verdade, não é da sua conta, né? Então, eu disse, ela disse, é solteiro, eu só fiquei curioso, curioso, eu disse, não é nada de ficar curioso, né? Então, não que ela tinha vergonha, né? Mas, sabia com quem eu estava falando, né? Com quem e onde você estava falando? Exato, depois da aula. Então, foram momentos como esses, que às vezes, eu sentia um pouco mais vulnerável, mas pela pela maioria das vezes, eu sentia um grande orgulho, e também muito apoio da comunidade, da comunidade gay, e quando eu estudei na Argentina, no Brasil, quando as pessoas sabiam que o meu pai é gay, criaram, criou uma ligação, né? Tem movimentos de direitos civis LGBT, tem em todo mundo, então, é uma... Outra questão é a minha fé, né? Eu tinha de aprender muito cedo distinguir entre as prioridades maiores e os pontos que não eram tão importantes. Por exemplo, uma prioridade era respeitar o meu pai, né? Não, assim, tornar, não virar um versículo do Levítico como a única coisa que eu deveria estar prestando atenção, né? Então, me deu uma fé muito mais focalizada na questão dos socialmente marginalizados e tudo do que... Você deu uma visão mais ampla das diferenças, das desigualdades na sociedade de forma geral, né? Exato. Então, essa é a que eu porque se não perderia a fé, né? Mas para mim, somente falando uma pessoa que é praticante, para mim, a fé é uma pessoa, Jesus Cristo que atingiu as periferias sociais e econômicas, né? Perfeito. Você tem também uma experiência muito interessante do ponto de vista religioso, que é você que era metodista, não é isso? E você, em função desses intercâmbios, dessas viagens, do contato com outras culturas, se transforma no católico. Mas um católico militante, progressista, que usa a religião como um instrumento de ação social. Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco. Muito obrigado. 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 Obrigado.